Presidente, esse é um projeto de decreto legislativo do Brasil-Canadá, que eu já fiz a defesa da urgência, e é um acordo padrão, é um acordo entre o governo da República do Brasil, Federativa do Brasil e o governo do Canadá. E é bacana que essa cooperação, o foco dessa cooperação é defesa, matéria de defesa, e foi assinada em Brasília em 2023. Então, o objetivo geral é estabelecer um marco para a cooperação bilateral na área da defesa em diversas áreas. E, dentro desse acordo, eles elencam as diversas áreas que são feitas essas cooperações, mas, basicamente, intercâmbio de conhecimento e experiência, onde há o compartilhamento de informações e boas práticas em várias áreas da defesa, como estratégia militar, como operações de paz, como segurança cibernética. Segurança cibernética que vem sendo tão discutida nos últimos meses, tem avançado bastante. O outro ponto é o desenvolvimento conjunto de tecnologias e equipamentos de defesa. A gente sabe que tem muito projeto de pesquisa e desenvolvimento, então, nesse acordo, um compartilha com o outro como são esses projetos, porque daí para compartilhamento de novas tecnologias e equipamentos para as Forças Armadas. E o outro ponto que eu acho relevante para falar aqui é que a gente discute também treinamento e capacitação, onde há realização de exércitos militares conjuntos, intercâmbio de pessoal e cooperação industrial para que haja fomento de empresas do setor da defesa do Brasil e do Canadá, com o objetivo de desenvolver equipamentos e tecnologias em conjunto. Então, é um acordo de cooperação muito saudável para compartilhamento de boas práticas e tecnologias e, por essa razão, a gente se manifesta, nós do Partido Novo, favoravelmente a este PDL de acordo de cooperação na área da defesa do Brasil e Canadá. Obrigada, presidente. Para encerrar a discussão. Passa-se a votação, lixo de encaminhamento, para encaminhar, por favor, deputada Adriana Ventura. Olá, presidente. Então, eu gostaria de encaminhar...